A todos que nos acompanham pela rede Nazaré de televisão, as nossas saudações. Nós estamos em Santarém, no décimo encontro da igreja na Amazônia. Estou aqui com Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém. O encontro, Dom Alberto, já está chegando ao seu desfecho. O que é que já foi pensado nesse momento? Acho que a primeira coisa do encontro de Santarém nesse ano, ao comemorar os 40 anos do chamado Documento de Santarém, feito em 1962, é a experiência de comunhão entre os bispos de toda a Amazônia. Uma semana muito rica de intercâmbio de experiências, conhecimento mútuo, valorização do trabalho que cada diocese faz. A primeira constatação que eu faço é que o chamado Documento de Santarém de 1972 desencadeou um processo muito positivo de planejamento, de organização pastoral nas diversas dioceses, tanto que nós não estamos aqui para fazer um novo documento de Santarém. Aquele documento teve a sua história, a sua importância e faz muito bem como referência para as diversas dioceses. Tanto que nós tivemos o cuidado de publicar o texto antes da realização deste encontro, em nosso jornal A Voz de Nazaré, para que muitas pessoas tomassem conhecimento daquilo que foi feito. Então nós partimos do chamado Documento de Santarém, estamos perguntando a respeito da nossa realidade atual, queremos estimular as dioceses a que continuem o seu trabalho de planejamento pastoral e sairá daqui uma mensagem bonita ao povo de Deus, de estímulo e de tomada de posição da Igreja diante da realidade em que nos encontramos. Também devemos fazer uma carta ao Santo Padre e ao Papa, dando contas, dando notícias daquilo que nós estamos fazendo. Cabe a Dom Cláudio Hummes, o Cardeal Presidente da Comissão da Amazônia, e a mim, nós estamos neste trabalho de elaboração da mensagem ao Santo Padre. E até amanhã, a mensagem ao Papa, e depois essa grande mensagem ao povo de Deus e à sociedade na Amazônia, nós, assim, encerraremos este encontro, o décimo encontro dos bispos da Amazônia. Agora, Dom Alberto, os participantes do evento foram divididos em oito grupos. O conhecimento, tudo o que foi debatido nesses grupos, servirão para a elaboração da carta. O que é que vocês mais discutiram dentro desses assuntos? Nós fizemos um levantamento das situações sociais mais desafiadoras na Amazônia, verificamos como a Igreja está caminhando, tomando posição a respeito das nossas eventuais falhas. Por exemplo, a falta de agentes de pastoral preparados para a extensão que nós temos. Daí veio a necessidade de trabalhar mais na formação de agentes, seja agentes leigos, catequistas, missionários, seja sacerdotes, religiosos, religiosas, daí por diante. Nós nos perguntamos, qual é a situação social em que nos encontramos? Se nós pensarmos, por exemplo, o desafio hoje da ocupação da terra, o que significa para nós toda essa expansão do agronegócio? O fato das pessoas irem para as cidades, incharem as cidades, o que isso traz como consequência? O interior que se esvazia, as cidades grandes que crescem demais, como vamos responder a isso? Por exemplo, Belém, nós temos que responder a esse fato da migração, porque muita gente vem do interior para Belém para buscar trabalho, buscar residência. Então, são desafios sociais que são muito grandes para a nossa situação hoje. Portanto, nós queremos responder com o quê? Com o Evangelho. Responder com a presença de comunhão, contribuindo para que a sociedade seja melhor. Agora, como articular, como estar presente? Porque também existe aquela questão das distâncias, existe uma série de coisas que já foram apontadas aqui, com relação a, muitas vezes, não poder visitar alguém pelo excesso de trabalho. Então, como estar presente nesse sentido? Nós temos que nos multiplicar. Dou a resposta de Belém. Nós estamos formando em torno de 800 missionários. Nós não temos as grandes distâncias, mas temos uma coisa que os outros não têm, que é a população que cresce cada vez mais. Em Belém, eu sempre uso uma expressão. Nós precisamos chegar a quem está distante da igreja ou se sente distante da igreja. O que a igreja tem que fazer na Amazônia? Multiplicar missionários. Fazer experiências de missões populares, como nós estamos adiantando em Belém. Nós temos a graça de não ter hoje paróquias sem padres, na nossa arquidiocese, mas não é a mesma situação nas outras dioceses e pelasias. Acho que podemos responder também com essa cooperação missionária de outras partes do Brasil. Pense, por exemplo, que o nosso Congresso Eucarístico de Belém, em 2016, ele tem um tema. Eucaristia e partilha na Amazônia missionária, porque nós nos adiantamos, inclusive a temas que estão sendo tratados aqui, porque nós não queremos que a Amazônia seja só missionada e receba o trabalho de fora, mas que descobramos que temos muito a oferecer uns aos outros. temos muitos dons que podem ser oferecidos às outras pessoas em nossa vida, nas diversas dioceses. Então, como enfrentar? Multiplicando as pessoas, formando mais os missionários, experiências de missão, de partilha, troca de experiências, valorização daquilo que os outros sabem fazer. penso que são algumas das ideias que certamente circularão. E nós estamos procurando quais seriam esses eixos transversais. Um deles é igreja-comunidade. O outro é a questão do relacionamento entre cidade e campo, a presença social da igreja. Nós estamos procurando respostas e cada diocese depois poderá concretizar aquilo que aqui nós indicamos apenas algumas linhas. Para o Dom Alberto, por sua experiência, o que é que o senhor pode, que testemunho o senhor pode dar com relação ao trabalho na Amazônia? Eu fui arcibispo de Palmas durante quase 14 anos. A Amazônia é legal. Situação de entrada, vamos dizer assim, porta da Amazônia, diferente da Amazônia que nós vivemos hoje. A Amazônia Belém é totalmente diferente da Amazônia do interior. Porque nós temos desafios que são totalmente diversos. O que eu posso dizer é que não existem coisas impossíveis. Não existem desafios intransponíveis. Precisamos colocar nossa criatividade e ter a certeza de que o Espírito Santo nos conduz e nos dá a possibilidade de responder. A igreja católica não nasceu ontem, nem nasceu hoje. Nós temos mais de dois mil anos de história. Portanto, nós temos as condições anunciar a palavra de Deus, celebrar os sacramentos, formar as pessoas, estabelecer a presença da caridade. Dessa forma, nós temos muito a oferecer. E o que eu posso dizer, pela minha experiência, é que quando nós formamos comunidades vivas, elas respondem muito mais do que nós possamos imaginar. Então, Berto, obrigada por ter conversado conosco. É Rede Nazaré de Televisão no décimo encontro da Igreja na Amazônia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.